Olá pessoal, eu sou Cristina e Romã e esse é o Letras na Rede. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Deixe o Quarto Como Está, de Amilcar Bétega. Deixe o Quarto Como Está, ou Estudos para a Composição do Cansaço, passa a integrar no ano de 2021 as leituras para o vestibular da URCS. Deixe o Quarto Como Está foi publicado em 2002 pela Companhia das Letras, sendo a segunda coletânea de contos de Bétega. O escritor gaúcho conquistou com a obra o prêmio Assurianos e a coletânea é composta por 14 contos. Autorretrato, Exílio, Aprendizado, Insistência, Hereditário, Crocodilo, A Cura, O Crocodilo II, O Rosto, A Visita, O Encontro, Correria, Espera e Para Salvar Bete. As narrativas apresentam estruturas abertas, ou seja, a interpretação não se restringe a apenas um aspecto. O enredo da maior parte dos contos parece simples, mas é justamente nessa aparente banalidade das ações e do desenvolvimento de alguns deles que o texto se complexifica. Em outros, no entanto, a vertigem, e eu faço um parênteses para situar essa expressão vertigem, ligada aqui à sensação de desorientação que os contos nos transmitem. Então, essa vertigem toma conta da história. Assim, os contos de Deixe o Quarto Como Está não são cômodos. Pelo contrário, eles desestabilizam o leitor porque deixam essa impressão de que algo está faltando. E é isso que incomoda o leitor desavisado. Mas o que está faltando? O leitor se pergunta, o que acontece mesmo? Qual é, afinal, a história dos contos? Em Deixe o Quarto Como Está, as personagens não são nomeadas, com raras exceções. E o tempo é intermitente, ou circular, ou ininterrupto. E aliada a esses aspectos, a estrutura formal, ou seja, o modo como os contos são construídos, contribui para essa sensação de desorientação, já que grande parte deles parece iniciar com a história já em andamento. E eles parecem também não ter um fechamento propriamente dito. Eles são abertos. E em função disso, talvez, o elemento faltante seja justamente um sentido aparente, de fácil percepção e entendimento. Ou melhor, o que falta é a história dada de graça. E isso leva o leitor à reflexão, à busca pelo entendimento. Mas, vamos ver o que a história apresenta em sua superfície? A obra principia com autorretrato. Nesse ponto, o narrador, em primeira pessoa, apresenta uma casa vista de cima. A narrativa se parece com um registro fotográfico, pela imobilidade da cena. Grifo que a narrativa apresenta o discurso em primeira pessoa, porque a sua configuração próxima à cinematográfica, como com um lugar, um tempo e uma cena sentada em ações estáticas, pode ser confundida com um discurso heterodiegético, ou seja, em terceira pessoa. Atente para a pessoa verbal do trecho e note que estamos tratando de um eu que sente e não consegue falar muito sobre a personagem que descreve. A impressão é de que está à espera de uma ordem da gorda e que até anseia por isso. Cego, completamente cego e sinto que não consigo dizer mais nada sobre ele. Mas a cena é apresentada de cima. Nesse retrato, o narrador nos mostra uma casa grande, com paredes e tetos sujos e mofados. A casa parece sinistra a esse narrador. Na visão dos fundos, há duas personagens. Uma mulher, muito gorda, esparramada em uma cama no pátio, e um homem ao fundo, próximo à parede, escura. As duas figuras, essas figuras, elas estão imóveis no retrato, distante, feito por esse narrador. E essa imobilidade da cena só é quebrada em um rápido momento, quando dois meninos entram no terreno e buscam invadir a casa. Mas são impedidos pelo homem, chamado pelo narrador de Homem Doberman, por esse observador que vê esse homem. Quando os dois garotos são retirados do cenário, a imobilidade retorna, mas com uma diferença em relação ao início. Um movimento compassado e permanente da violência silenciosa aplicada pelo homem-cão, socando um saco de areia. O segundo conto da coletânea é Exílio, e ele trata de uma loja, propriedade desse narrador. Também em primeira pessoa, né, aqui. A loja fica em uma cidade quase deserta. E a falta de clientes, junto com o ar pesado e opressivo do local, que ele chama de gelatinoso, fazem com que esse sujeito só pense, tem um pensamento apenas, deixar a cidade. Ele diz, A verdade é que eu me sentia muito, mas muito cansado. Deixei tudo como estava, fechei a loja às seis em ponto. Ele toma um trem à noite, mas a paisagem pálida, desbotada das ruas, das casas vazias, não chegava ao fim. A cidade não acabava. Percebendo isso, o narrador decide retornar. E assim acaba o conto. O terceiro conto é Aprendizado, e ele aborda um dia na vida do seu narrador, mas um dia que se singulariza porque a sua mãe, muito doente, falece ao final. Além disso, ele descobre que será despedido da imobiliária em que ele trabalhava. E esse fato acompanha suas idas e vindas pelas ruas da cidade. O tempo em que transcorre a história é o agora, o agora do sujeito. E o leitor, com isso, acompanha os pensamentos desse jovem, juntamente com as suas ações e perambulações à medida que elas vão acontecendo. Esse conto nos coloca diante da passividade agressiva do narrador, de sua violência gratuita e de uma indiferença perturbadora sobre tudo que o cerca. O quarto conto é Insistência. Nesse ponto, temos dois grupos disputando a permanência num lugar, os caras e os outros. Os caras, o grupo excluído, insiste repetida e exaustivamente em entrar nesse local proibido. Já os outros os expulsavam de forma truculenta. O narrador, inicialmente, faz parte dos caras, mas a Insistência parece absurda, já que ele não vê sentido em apanhar continuamente. O narrador troca, por acaso, de lado e passa a ser uma das figuras que expulsa. Pouco tempo depois, ele se recusa a obedecer às ordens que ele não sabe de onde vem e assim ele não permanece dentro do local disputado, por que em qualquer dos lados ele não vai ter paz. O quinto conto é Hereditário. Ele nos apresenta uma história de um indivíduo que herda de seu pai uma caixa, com uma esfera estranha, de consistência gelatinosa, chamada por ele de geleia. Essa geleia se prende a ele de forma irremediável, ou seja, ele não consegue se desprender dela. O conto seguinte é o crocodilo, e ele aborda a chegada de um crocodilo no quarto do narrador. Um dia após isso, o réptil se instala em suas costas. Depois desse fato inusitado, o jovem é intimado pelo zelador a deixar o quarto que ocupava, por que o seu aluguel estava atrasado. Deixei o resto como estava. Um louco não precisa de casa. Tem razão de ouvir o crocodilo dizer ao meu ouvido. O sétimo conto se chama A Cura. É o único ponto da coletânea que tem narração em primeira pessoa do plural. A história retrata parte de uma cidade que foi infectada por um vírus. Um doutor e sua equipe pesquisam esse vírus, indo diretamente ao local. Os habitantes desse espaço eram acometidos por um cansaço destruidor. Nos casos mais graves, é um cansaço que aniquila. O espaço decadente é separado da cidade pela água, um córrego que se transforma em rio e que foi construído para isolar, mas também para facilitar a chegada da equipe de pesquisadores. O Crocodilo 2 é o oitavo ponto da obra. Nele, o narrador rememora seu percurso dentro de uma instituição, a instituição em que ele trabalha. E esse narrador fala que o seu sucesso se devia à identificação do seu superior, o doutor. Esse homem também carregava o crocodilo nas costas, mas um crocodilo envelhecido e com aspecto doentio. No instante da narração, diferente do tempo rememorado, quando fala da instituição, esse sujeito está em uma praia com a mulher grávida de seu segundo filho. E o seu crocodilo já está velho e o primeiro filho brinca feliz com um rabinho jovem e incipiente que se agita. O rosto é o nono ponto. O narrador conta aqui sobre a perseguição de um rosto sem corpo, que divide com ele uma casa imensa, mas a relação é hostil. O narrador se sente observado e perseguido por essa entidade que passa a perseguir também. Depois de algumas tentativas, o narrador aprisiona o rosto em uma gaiola, mas ele escapa pela janela. Ao buscar conferir se ele realmente estava no lado de fora, o narrador coloca sua cabeça no buraco do vidro, quebrado pela fuga do outro, e fica aprisionado. Agora sei que estou preso, que minha cabeça está presa lá fora. Cada movimento que faço complica as coisas. É a única parte de mim fora da casa, no buraco de vidro, emuldrado pela janela da casa. O décimo ponto é a visita, e aborda o percurso de um sujeito pelo interior de uma casa grande. Ele visita o local para substituir o seu irmão, sendo guiado por personagens estranhas, por diversos cômodos e corregadores, até chegar a um galpão situado no pátio da casa. Quando chegam no galpão, a violência é explícita. Há um homem muito magro e com aspecto de debilidade mental, que é chicoteado ao fundo, em uma arena. Me olhava como um bicho, acuado e de um jeito que a mim era assustadoramente familiar. Ele também chicoteia o homem, incentivado pelos demais. Na sequência, a gente tem um encontro. Esse é o primeiro dos dois contos narrados em terceira pessoa. O narrador apresenta aqui um casal que chega em uma cidade para um encontro. O leitor não tem mais nenhuma informação sobre esse encontro, exceto que ocorreria em uma determinada casa. Ou seja, não se sabe com quem, quando ocorrerá, ou muito menos o assunto. O que o narrador informa é que a cidade, séculos antes, havia sido uma vila-fortaleza. E, na atualidade, a sua parte antiga estava dentro de um espaço cercado por muralhas centenárias, ou o que sobrava delas. Os protagonistas parecem tão perdidos quanto o leitor e circulam pelas ruas labirínticas desse povoado em muitas idas e vindas. Depois de um tempo, tempo esse, definido e circular, a cidade parece se esvaziar e diminuir de tamanho, comprimida pela muralha. Ao final, os dois se perdem um do outro, sobrando apenas o homem encostado à muralha, pensando nela. O décimo segundo conto é correria. A história exibe um homem em uma corrida interminável e extenuante. Ele é acompanhado de perto por dois sujeitos, Zezinho, colado à sua retaguarda, e o Gordo Soares, com quem compete. A pressão por continuar a infindável marcha exaure esse narrador. Espera é o penúltimo ponto da obra. Nele, o narrador descreve a expectativa em torno da volta de uma mulher. A perspectiva do sujeito deforma a visão sobre o que está acontecendo, porque ele ouve uma mulher cantando no banheiro ao lado do quarto, enquanto espera por ela na cama. Mas a espera se perde no tempo e nas confusões da memória ou do sonho desse indivíduo. A esperança da possível chegada da mulher distante e presente ao mesmo tempo imobiliza o narrador. Enquanto espero, fico olhando para o teto. Vejo também uma boa parte da parede em frente à minha cama e a parte superior da porta do banheiro. E o último ponto é para salvar Betty. O protagonista é nomeado aqui, diferentemente dos demais. Ele se chama Gilberto. O conto é narrado em terceira pessoa e a história retrata um curto período da vida desse homem que, desempregado há mais de um ano, arruma um emprego temporário como transportador de uma cachorrinha, uma cadelinha doente chamada Betty, que realiza um tratamento em um pet shop. Gil é casado com Soninha, quem sustenta a casa. E a relação dos dois parece desmoronar. fato não comentado pelo narrador. O declínio do relacionamento parece coincidir com o despecho de Betty, a qual, ao que tudo indica, não se restabelece. Vamos agora aprofundar um pouco mais um olhar sobre os contos. O ato da leitura ultrapassando de leve vermelho. O título do livro Deixe o Parto como está e sua epígrafe são partes de um conto chamado Três Rosas Amarelas, do autor norte-americano Raymond Carver. Carver é considerado um dos mais importantes autores de contos dos Estados Unidos. Ele morreu de câncer pulmonar em 1988 com 50 anos de idade. Três Rosas Amarelas foi seu último trabalho. Nesse ponto, Carver se afasta de sua matéria habitual, as histórias cotidianas de pessoas desafortunadas, para falar sobre a morte de Anton Chekhov por tuberculose. Chekhov foi um dos mais célebres escritores russo e, segundo Nadia Gottlieb, escreveu contos sem grandes ações aparentes. Ela destaca que Chekhov abre brechas para toda uma linha de conto moderno em que, às vezes, nada parece acontecer. Chekhov registra os acontecimentos da vida numa sucessão de quadros, como se fosse um mosaico, abandonando a construção tradicional que previa uma ação com desenvolvimento, clímax e desenlace. O enredo dos contos de Deixe o Quarto Como Está apresenta características do conto moderno. Eles podem ser pensados, nesse sentido, como contos de atmosfera, como os de Chekhov e de Carver, ou seja, neles predomina-se o cenário e o ambiente, e não o enredo e os personagens. O texto de Amilcar Bettega, além disso, é aberto, ou seja, possibilita leituras diversas. Ele busca completar o seu sentido por meio do ato da leitura. Os contos podem ser pensados ainda através da metaficção. Em outras palavras, eles retratariam um percurso da sua composição. A metaficção é a ficção sobre a ficção, ou seja, ela ocorre quando a narrativa mostra dentro dela mesma a sua produção, a inclusão da ficção dentro da ficção, a narrativa em abismo. Essa narrativa pode ser percebida de forma direta, com os comentários e críticas do narrador, ou indireta, em sinais ou marcas deixadas no texto. A narrativa em abismo pode ser vista em Deixe o Quarto Como Está por meio da imagem da casa, pensada aqui como uma das imagens da sua criação literária. Ela seria um dos elementos que uniria os contos e os seus narradores. Além disso, a abertura do livro com autorretrato conecta esse eu, esse sujeito que observa a casa, a sua própria figura, ao seu autorretrato. A casa seria parte do sujeito, como o sujeito seria parte da casa. Vamos parar aqui e quebrar a ordem proposta pelo sumário e retraçar o caminho desses sujeitos ou desse sujeito narrativo. A leitura aqui toma como base portanto a casa entre outros elementos como imagem da formação do escritor e de sua escrita. Vou propor uma nova ordenação dos contos apresentando a leitura que faço aqui de forma resumida. Assim, a casa pode ser vista como metáfora da escrita como também desse sujeito. Esse, ao entender melhor o seu objeto depois que a escrita se libertou ou melhor não está mais restrita ao subjetivo ao seu interior encontra a herança da forma literária que assume para si. Então a gente começa com um autorretrato que faz a apresentação da matéria a que se deve prestar atenção a casa. O segundo seria aprendizado como o título diz se trataria de um aprendizado desse narrador que é centrado em um acontecimento importante da sua vida. Portanto, a temática da escrita se foca no sujeito mas não subjetivamente. O terceiro seria para salvar Betty. Nesse conto a experiência pessoal ainda guia o seu percurso e o fim do relacionamento seria a matéria. A perspectiva é externa o relacionamento é visto de fora mesmo com os pés no chão realista o foco começa a se distorcer levemente. O quarto conto seria espera centrado na volta da mulher e a realidade se confunde com a memória e com o sonho nublando a perspectiva. O insólito é testado em poucas pinceladas. O quinto conto seria o crocodilo. A temática sobre o relacionamento perderia espaço mas ainda não deixaria o cenário pois a temática não é aparente. Além disso o estranhamento se instala mas não toma conta do ponto. O sexto seria o encontro. Aqui a experiência do sujeito ou melhor o relacionamento fica de lado em detrimento da busca pelo encontro dentro e com a casa a escrita. Agora a vertigem já está consolidada. O sétimo conto seria a visita. Nesse conto o sujeito está dentro da casa e com isso passa a refletir sobre ele mesmo em uma relação de sujeição e auto flagelamento. Assim o sujeito e a forma literária se refletem mutuamente. O oitavo ponto seria o rosto. na casa esse indivíduo é perseguido e persegue o próprio reflexo esse duplo de si que se individualiza na escrita e se deixa escapar se liberta de si mesmo mas comitantemente se mobiliza nesse rosto feito de palavras. O nono conto seria hereditário e aqui a escrita já deixou a perspectiva interior descobrindo-se em uma herança formal. O décimo seria exílio assim a escrita se tornou um produto. não está mais na casa ou no sujeito mas não encontra procura ou entendimento e o sujeito quer abandonar tudo mas não consegue. O décimo primeiro ponto seria correria que por sua vez representa a pressão editorial e a concorrência essa marcha exaustiva e infindável. O décimo segundo ponto seria insistência onde o indivíduo passa a fazer parte de um grupo e a reflexão se amplia se encaminha para o conjunto mas isso não se efetiva. Já em A Cura o décimo terceiro o nós entra em cena e a escrita se volta para problemas além dela e do indivíduo. O décimo quarto ponto por fim é Crocodilo 2 onde a perspectiva é retrospectiva o narrador retoma sua jornada e os aspectos responsáveis pelo êxito com o seu trabalho o sujeito se concebia com o duplo mas de outro lado a escrita está envolvida na artificialidade confortável ao narrador essa artificialidade é pensada através do ar-condicionado que transforma a atmosfera a torna amena os títulos O Crocodilo e O Crocodilo 2 para além do exposto parecem refletir um conto de Dostoyevsky datado de 1865 com o mesmo nome a história do autor russo apresenta um funcionário público que é engolido por um crocodilo exposto em uma galeria de lojas por um investidor alemão o homem sobrevive e permanece dentro do réptil almejando ainda tirar proveitos dessa nova situação do mesmo modo a maior parte das pessoas considera apenas a questão econômica e o prejuízo que o alemão terá caso o animal morra a crítica de Dostoyevsky recai portanto sobre o universo devorador do capitalismo nascente que engole tudo restringindo as criaturas a peças prescindíveis no tabuleiro de interesses na conversão da imagem do capitalismo nascente para a contemporaneidade com o capitalismo avançado a figura do réptil dos contos de Deixe o Quarto Como Está diagnostica uma sujeição voluntária ao capital ou melhor frente a um quadro estabelecido irremediável da devastação silenciosa que é gerada pelo capital nesse universo opressivo e redutor tudo se converte em mercadoria e a representação não escapa dessa cooptação o sujeito depende de um público que ateste a sua obra e a sua valia de outro lado mas no mesmo sentido a gente tem um sistema de editoração e concorrência em uma marcha alucinada a disputa por espaço no mundo e na literatura é pautada pela violência e pela exclusão e ao final da progressão que acaba em seu início ou seja é circular o que resta é esgotamento concluindo podemos dizer que a obra Deixe o Quarto como está retrata esse mundo contemporâneo que gera uma sensação de circularidade sem sentido e lógica e exaustiva o trabalhar por trabalhar as relações que não se sustentam porque os indivíduos não conseguem sair das suas bolhas existenciais não comunicam as cidades mesmo que repletas de pessoas são esvaziadas das conexões reais as pessoas se cruzam e se perdem nas imensidões das ruas e em um tempo também insólito estagnado no nonsense sufocante e ameaçador da cidade e de seu brilho metálico a máquina de aço polido fascina esse cadume humano que enrota a suicida é atraído pela sua ilusória espuma de prazeres e vantagens eles roçam a morte em um saudável perigo de borbulhas na decadência cotidiana de alienação exclusão e indiferença é isso pessoal eu fico por aqui até a próxima espero que tenha ajudado e boa prova para todos tchau 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 aproveita e segue a gente você nos encontra em todas as mídias pelo arroba letras na rede até mais tchau 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 Vamos lá.